É ele de novo, né? É o saquinha Do outro lado Se passar da principal vai tomar um rajadão Dá foco e prata, tem que ter disposição Com a camisa do Flamengo sempre, sempre lombradão Sem arregalar o olho a mandado do patrão Mas, mas, mas mesmo assim ela quer correr perigo Brotou na tabatinga, safado escutando tiro Mas, mas mesmo assim ela quer correr perigo Brotou na tabatinga, safado escutando tiro Mas, mas mesmo assim ela quer correr perigo Brotou na tabatinga, safado escutando tiro Brotou na tabatinga, safado escutando tiro Brotou na tabatinga, safado escutando tiro Mas, mas mesmo assim ela quer correr perigo Brotou na tabatinga, safado escutando tiro 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 Obrigado.